Ninguém chega ao topo sem passar a DMs, produções DJ Luiz Marques, assim tá escrito, nós somos família, bode Chame-me de pianista sem fiar Eu vou aproveitar a cantar, porque eu sei que a vida é gente Eu vou aproveitar a dançar, no seu dia da minha morte Eu vou aproveitar por ti, porque eu sei que a vida é gente Eu vou aproveitar a falar, no seu dia da minha morte Você dá pra comer, comer, beber, beber Você dá pra falar, fala mama vida é gente Você dá pra estudar, estudar, você dá pra pumba, pumba Você dá pra rezar, reza mama vida é gente Pode, 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 pode Pode, 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 pode Morte chega aqui por visita, por isso vou aproveitar com a vida Você que tem esse banzelar, vamos curtir, mas curtir com a moderaça Dá uma filomena me confirma, enquanto estou em vida Eu vou estudar, vou me formar, porque não sei meu dia da morte Bandila, buda, bebe, só dá pra curtir, curtir mesmo Porque a morte chega de repente JOHN'S E WILась Adiós Acontece Eu vou aproveitar a cantar porque eu sei que a vida é gente Eu vou aproveitar a dançar nas seu dia da minha morte Eu vou aproveitar a curtir porque eu sei que a vida é gente Eu vou aproveitar e falar, nasceu o dia da minha morte Cê dá pra comer, comer, cê dá pra beber, cê dá pra falar, mamãe a vida é gente Cê dá pra estudar, cê dá pra bombar, cê dá pra rezar, rezar, mamãe a vida é gente A nação, recuar nunca Conta a cabeça e de provoca, é pequeno, conta a palunguima Eu vou aproveitar e cantar e dançar, estudar e bombar e rezar Aproveita a vida, a vida é urgente Mano, cê dá pra comer, comer, cê dá pra beber, beber, a vida é urgente Bumar e matar e roubar e violar e comissar e algo de alguém Mas Jesus confirmou também, por isso vou curtir com moderação Minha vida não pode me levar no chão, vou curtir com calma, nada é delusão Assim tá escrito, meu futuro é vitalício Floresta derrima, filho do papacapeba Oboieba Luiz Marques Mama, 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 uê Papa, 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 uê Eu vou aproveitar e cantar, porque eu sei que a vida é urgente Eu vou aproveitar e dançar, nasceu de ar da minha morte Eu vou aproveitar e curtir, porque eu sei que a vida é urgente Eu vou aproveitar e falar, nasceu de ar da minha morte Cê dá pra comer, come, cê dá pra beber, beber, cê dá pra falar, mamma, vida, gente Cê dá pra estudar, estudar, cê dá pra bumbar, cê dá pra rezar, rezar, mamma, vida, gente Luzingo, Luzingo Luzingo, Luzingo Luzingo, 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 vai aproveitar a minha vida Sem esquecer os papoites que nos tão sem brincar Aí o papote de Nangai Aí o pai pequeno A gente em Dodô A gente em Nenhum Já me meti pianista sem piano Ninguém chega ao topo Sem passar a DMs, produções Tchau, 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 tchau